Falando agora sobre saúde, gente, sobre dengue, somente neste ano mais de dois mil casos de dengue foram confirmados aqui em Três Lagoas. Na última semana agora, a Secretaria Municipal de Saúde notificou mais quinze casos suspeitos de dengue. Vai chegando esse período agora de chuva, de calorão, aumenta a preocupação em relação a dengue. O repórter Israel Espíngula tem mais informações. Na última semana, quinze novos casos foram notificados com a possibilidade da dengue. E com isso, em dois mil e vinte, em Três Lagoas, quatro mil e quarenta e seis casos. E com a chegada das chuvas, fica o alerta. E é sobre este assunto que eu converso agora com Alcides Ferreira, que é o ator de endemias aqui de Três Lagoas. É um número bastante alto, Alcides. Considerando o acumulado do início do ano, sim. Nós vimos uma epidemia, em janeiro, fevereiro, até março. Até março nós ainda tínhamos um número bastante alto. Lá para cá começou a diminuir. Nós estamos dentro do esperado nesse mês de outubro, nesse início de mês de outubro. Mas cabe aí a preocupação, porque começou a chover. O índice do mosquito vai aumentar com certeza. E aí temos que estar atentos para não deixar que esses casos de doenças se espalhem ainda mais. Agora, desses quatro mil e quarenta e seis, quantos já foram confirmados ser dengue? Mais de dois mil e novecentos casos já foram confirmados como dengue, né? Pelo laboratório ou clínica epidemiologicamente. Bom, vinte e nove casos ainda estão sob análise. Quer dizer que esse número ainda pode aumentar neste mês de outubro. Sim, pode aumentar. Ainda estamos no dia vinte e um, ainda tem mais uma semana ainda, quase duas semanas ainda. Então ainda pode vir a aumentar, sim. Agora, o que chama a atenção é que nessa semana, inclusive, caiu a primeira chuva. Realmente uma chuva bastante forte. E já percebemos vários pontos de alagamento entre os lagos decorrentes de lixo acumulado aí nos quintais. Esse é um fator predominante para a proliferação desse mosquito, dessa doença. Com certeza. Acima de oitenta por cento dos focos são encontrados nas residências. Então as pessoas ainda deixam material que acumula água espalhado no seu quintal. Além de aquelas que ali mesmo propicia. O bebedor do animal que não é lavado constantemente, um tambor no quintal, uma caixa d'água no chão. Então tudo isso vem a contribuir para o aumento da população do Aedes aegypti e a doença vem junto. Para a gente encerrar a nossa entrevista, começa a ter um plano especial para este verão desse departamento aqui de endemias? De 3 a 6 de novembro vai ser feito o Lira, o levantamento de índices do Aedes aegypti, que é o nacional. Nós também já estamos fazendo o nosso planejamento. E assim, após o resultado, nós já aumentamos, priorizamos alguns bairros. Aqueles bairros que estiverem com índice mais elevado serão priorizados. Então várias ações serão feitas para tentar diminuir essa infestação. E diminuindo a infestação, a gente diminui o número do caso da doença. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que o combate à dengue nada mais é do que a limpeza do quintal. Obrigado. 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 Obrigado.